Música Música E tão popular Viola pode ir mais além E você ainda tem Muita coisa pra voltar Música Música Viola sem medo de nada Seguiu sua estrada E nunca se perdeu Falou dos rios e cachoeiras Da velha porteira Onde o menino morreu Falou do peitoral de argola Da baldrame da espora E do velho pie Música Viola você é a emissora Principal Narradora do nosso Sertão Viola todo mundo A te inspira Seu modo caipira E tão popular Viola pode ir mais além Que você ainda tem Muita coisa pra contar Viola pode ir mais além Que você ainda tem Muita coisa Pra contar Muita coisa pra contar E também tem Muita coisa pra contar